E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Alvo Mais Que A Neve. E as notas que vamos estar utilizando vai ser o Sol, o Ré e o Dó. Apenas essas três notas. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser uma e duas. Uma e duas. Então vamos para a música? Um, dois, três, quatro. Bendito seja o Cordeiro, Ré, que na cruz por nós padeceu. Sol. Bendito seja o teu sangue, Ré, que por nós ali, Sol, ele verteu. Dó. Dó. Eis nesse sangue, Sol, Guilavado. Dó. Com paz que retam alvação. Sol. Os pecadores, remido, Ré, que perante seu Deus, Sol, já estão. Refrão, Sol. Dó. A um Ré, vou mais que a neve. Dó. A um Sol, vou mais que a neve. Sim, neste sangue, Guilavado. Ré, mais alvo que a neve, Sol, me serei. Então é isso, galera. E para continuar a música, basta seguir com os mesmos acordes para as estrofes e para os refrões seguintes. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Valeu. Tchau.